O item de número 20, processo número 4850000489-201193, recurso administrativo interposto pela Pedreira Prita Fosse, limitada, em face do despacho número 2.226, de 2013, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a realização dos estudos de inventário hidrelétrico do rio Tamanduá, no estado do Paraná, com cedida a empresa Pedreira Prita Fosse, limitada, e revogou o despacho 3.354, de 2011, da SGH. Relator diretor de vó, do Alves Santana. Em 4 de 3 de 2011, a Construívo Energia Renovável solicitou registro para o estudo de inventário do hidrelétrico do rio Tamanduá, que é um afluente pela margem direita do rio Iguaçu, conforme carta protocolada na ANEL em 23 de 3 de 2011. No dia 27 de 6, conforme o despacho, a SGH negou o registro para a revisão do estudo de inventário, que foi informado para o agente pelo ofício de 2.762, recebido em 5 de 7 de 2011. Pelo que consta do referido ao ofício da SGH, a documentação apresentada não era adequada ao tipo de estudo solicitado. A empresa, em correspondência aqui protocolada em 25 de 7 de 2011, informou a SGH que sua solicitação era para registro de estudo de inventário, e não para revisão de estudo de inventário. Informou ainda que, possivelmente, a confusão poderia decorrer da existência de outro rio com o mesmo nome, só que em Santa Catarina. No dia 16 de 8 de 2011, a SGH emitiu o despacho, que efetivou como ativo o registro para a realização do estudo de inventário em discussão, que foi informado pelo agente pelo ofício de 2.762, recebido em 24 de 8, conforme a AR. O empreendedor teria até o dia 19 de 11 para protocolar os estudos realizados. A empresa protocolou o testudo em 14 de 11, mas a SGH não lhe concedeu aceito técnico, conforme consta do despacho 3.805, respaldado na nota técnica 572. A empresa foi comunicada dessa decisão em 7 de 12 de 2012. Não há no processo qualquer recurso administrativo contra este último despacho, que não deu aceito técnico. Porém, no dia 22 de 3 de 2013, a exemplo que fez para outros processos, a SGH emitiu, encaminhou ao agente nota técnica 330, em que alerta para problemas identificados em diversos estudos de inventário. Tal NT foi encaminhada para a pedreira Brita Foz pelo ofício 668, recebido em 5 de 4 de 2013. Contrário de outros casos, neste SGH não informa à pedreira Brita Foz qual o prazo que teria para aceitar os termos da NT, nem quanto tempo teria para reapresentar os estudos de inventário. Em 15 de 7 de 2013, foi emitido o despacho 2226, que transferiu para a condição de inativo registro para a realização do estudo de inventário. Este despacho não foi sustentado por qualquer nota atrás da SGH, ou se foi, a mesma não consta do processo. Em 31 de 7 de 2013, portanto, tempestivamente, a pedreira Brita Foz protocolou recurso administrativo contra o despacho 2226, com pedido de efeito suspensivo. Em resposta a isso, no dia 31 de 7 de 2011, a SGH emitiu o comunicado 11, que comunica a suspensão dos efeitos do despacho 2226 de 2013. Em 8 de 10, a SGH encaminhou a SGH memorando, que é aquele padrão, dizendo que não foi cumprido o prazo da nova legalização 1, e solicitou o encaminhamento do processo para distribuição para diretor relator, sendo processamente distribuído em 21 de 10 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Esse processo aqui tem algumas questões fáticas, que não foi examinado pela Procuradoria, então, o PGE deixa de se manifestar no caso concreto. No presente caso, fica muito complicada a discussão da tempestividade do recurso, sendo em vista que não há qualquer recurso contra o despacho 3.805 de 2011, que não concedeu o aceite técnico e concedeu prazo até o dia 10 de 4 de 13 para a representação do estudo. Contudo, em 25 de 3 de 2013, a SGH, mesmo sem ter deixado isso claro, resolveu estender para o estudo de inventário da pedreira Brita Foz, que não tinha recebido aceite técnico, as prerrogativas de retirar os estudos e reapresentá-los. Porém, a SGH não deu qualquer prazo para manifestação do interessado, ou para reapresentar os estudos de inventário hidrológico. É o que eu faço agora, a exemplo do que eu fiz no âmbito do processo 48.500, que foi da semana passada, deliberado na reunião passada. Ou seja, aqui o problema, eu achei que quando teve um despacho que não deu aceite técnico, a empresa poderia ter entrado com recurso e não entrou. No entanto, a SGH, mesmo não tendo esse recurso, deu a ela o mesmo prazo que deu para os outros de retirar e reapresentar. Só que não estabeleceu o prazo para ela se manifestar, dizendo que ia retirar, e não disse quanto tempo tinha para reapresentar os estudos. Aí, o que eu estou fazendo aqui agora é dar esse mesmo prazo. Desse modo, entendo que deve ser concedido o mesmo prazo de 12 meses que a SGH deu para outros casos, mas contado a partir do dia 22 de 4 de 2013, isto é, 15 dias depois do recebendo a nota técnica 330, que alertava para problemas gerais no estudo de inventário examinado por aquela área técnica. Nesse contexto, a recorrente teria até 22 de 4 de 14 para reapresentar os estudos de inventário com as adequações estabelecidas na referida nota técnica. Pra mim, se a SGH não tivesse mandado a nota técnica, era um processo que já, para o próprio agente, já estaria morto, quando ele não reclamou do não aceito técnica. Mas acho que a SGH viu que ainda tinha esperança e deu mais uma possibilidade. Diante do exposto do que conta do processo, voto por conhecer e dar aprovimento ao recurso interposto pela pedreira Brita Fora Limitada quando dispasse 226-2013, revogar o dispasse 226-157, concedendo o prazo de até 22 de abril de 14, para que seja apresentado o estudo de inventário do Rio Tamanduá, situação em que devem ser obedecidas as diretrizes da nota técnica 330 de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Em voto com o relator. Proclama que ele torne o serviço interposto pela pedreira Brita Fora Limitada contra o despasse 226-2013 e revogar o despasse 226-157-2013, concedendo o prazo de até 22 de abril de 2014, para que seja representado o estudo de inventário do Rio Tamanduá, situação em que devem ser obedecidas as diretrizes da nota técnica 330 de 2013 SGH. Próximo item. Próximo item. Próximo item.